Com vocês, tá chegando ele, Pedro André, é diferente É, tô chegando, é diferente Não copie não, viu? Imagine se eu não te passe um grande amor Por você e por mim Dando o seu filho amado Pra morrer crucificado no madeiro Por mim e por você Aquele grande amor Que o meu Deus declarou Lá na cruz Quando entregou o seu filho Amado e querido O seu nome é Jesus Aquele grande amor Que o meu Deus declarou Lá na cruz Quando entregou o seu filho Amado e querido O seu nome é Jesus O amor de Deus Nunca vai Deve e não vai Se não fosse Esse amor O que seria de mim O amor de Deus Nunca vai Nunca vai Deve e não vai Se não fosse Esse amor O que seria de mim Você acredita nesse amor? Esse amor é eterno Vem comigo Vem comigo Aquele grande amor Que o meu Deus declarou Lá na cruz Quando entregou o seu filho Amado e querido O seu nome é Jesus Aquele grande amor Que o meu Deus declarou Lá na cruz Quando entregou Quando entregou o seu filho Amado e querido O seu nome é Jesus O amor De Deus Nunca vai Deve e não vai Se não fosse Esse amor O que seria de mim O amor De Deus Nunca vai Deve e não vai Se não fosse Esse amor O que seria de mim O amor De Deus Nunca vai Deve e não vai Se não fosse Esse amor O que seria de mim O amor De Deus Nunca vai Deve e não vai Se não fosse Esse amor O que seria de mim O amor De Deus Nunca vai Deve e não vai Se não fosse Esse amor O amor